São fatores que a gente não controla, né, Monique? Um atleta nunca gosta de sair do jogo, principalmente lesionado. Foi um lance que o Thiago Helena acabou dividindo com o Hulk, o Hulk teve uma queda. Eu acho que o cotovelo dele bateu ali na região da bacia, e num jogo de muito contato físico, eu me senti muito limitado, no próximo lance eu dividi com o Paulinho ali, eu já não tava conseguindo colocar tanta força nas divididas, e logo depois com o Mariano eu dominei, e uma trombada de jogo, não foi falta nem nada, mas essa limitação que tava dando umas contadas, né, eu acabei não conseguindo fazer mais ações de força, de contato físico. Então, junto com a comissão técnica, a gente decidiu por ser substituído, é algo que a gente não controla, como eu falei, fatores que a gente não controla, mas tomei remédio ali, fiz o gelo, tá um pouco dolorido a região, mas acho que vou tá apto pra próxima partida.